Na casa de familiares, Emily Caroline tenta se recuperar do acidente. Depois de 28 dias internada no hospital, ela voltou para casa e agora depende da ajuda da tia para se alimentar. Com 17 anos, a jovem teve o rumo da vida mudado. Emily voltava do trabalho junto com a mãe, Luciana de Souza Gomes, de 35 anos, em uma moto, quando as duas foram atingidas pela caminhonete dirigida por Rodolfo Cristo, que estava bêbado. A jovem, agora, precisa passar por sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos do corpo. Emily se emociona ao lembrar da mãe. Eu contava tudo para ela, era a minha melhor amiga. Emily diz que ainda sente fortes dores no corpo, mas a dor maior é a da saudade. Além de conviver com a dor, a família também tem que arcar com as despesas em medicamentos. Segundo o pai da Emily, tudo isso aqui foi comprado para o tratamento dela. E esse medicamento, até agora, já custou quase mil reais. Até agora não foi procurado por ninguém deles, nem para dar satisfação de nada, né? Claro que isso aqui, o mais importante é minha filha estar aqui se recuperando, né? E não está sendo fácil, não. A cunhada da Luciana diz que ainda não consegue aceitar o que aconteceu. Ela era uma irmã para mim, para a minha conselheira. Nunca pensei que eu ia sofrer tanto assim. É um buraco enorme. Luciana deixou dois filhos.